Bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje o nosso passeio pelo bairro Vila Isabel em Curitiba, um pequeno bairro com tamanho por volta de 1 quilômetro. Como bairros limítrofes temos o bairro Água Verde, Portão, Santa Quitéria e Seminário. Tirando esse último, já temos vídeos de todos os outros bairros. Depois dê uma olhada na playlist Bairros de Curitiba na descrição desse vídeo. Como uma das principais avenidas do bairro, temos a Avenida Iguaçu, Presidente Getúlio Vargas e a Avenida República Argentina, a qual vocês estão vendo nas imagens nesse momento. Como podemos ver, o bairro é predominantemente residencial, mas também temos alguns comércios e prédios altos. No bairro também temos a Igreja Santa Isabel, que faz referência à Rainha Santa Isabel ou Isabel de Aragão e o Parque Linear da Avenida Arthur Bernardes. Te contarei um pouco da história do bairro. Se ainda não deixou, já deixa o like para nos apoiar. Mora na região? Passa por ela? Nos conta aqui embaixo e, claro, ideias ou sugestões é só deixar aqui embaixo também. Temos duas versões para a origem e o nome do bairro. A primeira conta que o nome do bairro é uma homenagem a Isabel de Aragão, Rainha de Portugal, proclamada santa em 1625 pelo Papa Urbano VIII. A grafia predominantemente do bairro adotou a forma arcaica do nome Isabel, sendo escrita com um Z. A segunda versão informa que o bairro Vila Isabel teve sua origem relacionada a Raimundo Vasconcelos, que, em 1890, veio do Ceará para Curitiba. Alguns anos mais tarde, Raimundo comprou uma propriedade e lá construiu uma leiteria, a qual chamou de Vacaria Vila Isabel, em homenagem à sua mãe. Novamente nos conta o que achou desse lindo bairro aqui nos comentários. E deixo agora outras duas sugestões de vídeos para vocês. Um passeio pela Avenida Visconde de Guarapava de Drone e o Jardim Botânico de Curitiba. Até o próximo sábado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Goulton